A CIDADE NO BRASIL Você fica sabendo que o revólver que você deu pra ele E a moto que você levou pra ele Isso tudo só ajudou a complicar mais a situação do meu irmão Você traiu o Alexandre Eu fiz o que ele pediu Eu só quis ajudar Você tá sendo muito injusta, viu? Eu tô sendo sincera Você é a única culpada por tudo aquilo que aconteceu O Alexandre nunca devia ter se envolvido com alguém como você Escuta aqui Eu acho que tá havendo um engano Quem roubou foi ele Quem matou foi o Alexandre Eu sei que essa situação é ridícula Eu também acho Mas acontece que eu tô numa posição difícil Doutor Otávio A Dina, ela tem um ciúme enlouquecedor Se ela entrar por essa porta Vai piorar tudo Eu não sei qual vai ser a atitude dela Tá piorando cada vez mais Agora com essa situação do Alexandre Ela tá à beira de um colapso nervoso Por favor, doutor Otávio, me ajuda Por favor Meu marido tá aqui Um momento, minha senhora Por favor, minha senhora Diná Essa aqui é uma cliente Dona Janete Lemos Essa é minha esposa A Diná Bom Essa é o doutor Otávio Jordão A Belinha já conhece, né? Théo Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? A gente se encontrou na rua Por acaso? Eu vi Uma lanchonete Foi Exatamente A gente tomou um cafezinho Não foi? Ela tava muito nervosa Não parecia? Mas foi exatamente isso Eu trouxe ela até aqui Pra encontrar com o marido dela Que no caso é cliente do doutor Otávio Jordão Né? É uma... É um processo de divórcio Você E o marido? Não vem? Ah, o senhor que é o marido Engraçado Eu já encontrei com o senhor aqui outra vez Ah, que bom que o senhor já tá aqui É, eu encontrei com Com a sua esposa no caminho Mas nós já conversamos sobre Os termos do divórcio Já tá tudo certo Inclusive o doutor Otávio já explicou tudo Tá tudo Janete Muito prazer Poder ajudar você novamente se você precisar Tá bom? Vamos? Bom Boa tarde, hein? Vem, vem A Dinah é uma mulher Especial Qualquer homem se apaixonaria por ela Não é só pela beleza, não É pelo calor humano que ela tem Charme, inteligência A Dinah é única Com tudo isso eu concordo Tudo bem Mas tem uma barreira, né? Ela é casada e ela adora o marido Eu posso esperar Vai esperar o que? Esperar a morte do hotel? Você sabe que eu não me referi a isso Então esperar o que? A separação? Você quer que eles se separem? Tá, tudo bem Até uma possibilidade Muito remota Mas é uma possibilidade Agora, mete isso na sua cabeça Otávio Você não tem chance A Dinah odeia você Alberto, eu tenho quase certeza Eu já conheci a Dinah Numa vida anterior Você não acredita nisso, Otávio? Tá, tá Tá aí mesmo que fosse verdade O que que tem de mais? Se a Dinah e o Deus se separarem O que vai ser lamentável Você é carta fora do baralho A Dinah Com o tempo Pode ser que um dia Venha aceitar o amor De qualquer outro homem Menos o seu Porque ela detesta você Eu amo Mas ela não pode ver nem a sua sombra Ela não pode ouvir seu nome Ela odeia você Você quer um conselho? Um conselho de amigo mesmo Esquece, Dinah Esquece mesmo É impossível, Alberto Mas você tem que esquecer, Otávio Ela nasceu pra ser minha Tá, eu não concordo Só agora eu percebi tudo Desculpe Desculpe Amigo Me perdoa, pai Eu vou me esforçar Acredita em mim Ah, Dinah É sempre a mesma história Eu não aguento mais a sua promessa Eu sei Mas aquilo que aconteceu ontem Não vai acontecer mais Ai, ai Escolhi o cara errado, sabia? Você casou com o cara errado Eu casei com o homem mais maravilhoso do mundo Tinha que casar com um cara diferente de mim É isso Pra te fazer feliz Tinha que ser um cara completamente diferente de mim Só existe você, Theo Você sabe o que você precisava? Você precisava de um cara mais adulto Mais amadurecido, independente Desde o começo você me amparou, Dinah Nós chegamos a esse ponto do nosso relacionamento Sabe por quê? Porque eu cedi Eu te obedeci o tempo todo Eu saí do meu emprego do banco Pra estudar como você queria Perfeito Porque você queria Meu, Theo Eu queria que você subisse na vida Eu sei, eu sei, eu sei Isso eu sei Mas será que era o que eu queria? Hein? Eu fui cedendo, cedendo Me acomodei Cedendo, me acomodei Fiquei acomodado Aí quando Quando eu me formei Você fez questão de montar o meu escritório Você montou como você queria Como se você estivesse montando o quartinho da Paty Theo É isso, eu só queria mostrar o meu amor Você E eu cedendo a cada dia Cedendo, cedendo, cedendo Theo, eu te amo E você se impondo Tomando posse da minha vida Até dos meus pensamentos Por favor Fala Vai falar ou não vai? Quem é essa moça? Se eu disser alguma coisa Deixa eu falar pra ela Ela vai brigar comigo Não vai brigar Ela já brigou uma vez Não vai brigar mais Eu te garanto que Não vou trair sua confiança Fala Você tá mesmo interessado Mas meu Deus Você me diz que é uma moça bonita Prendada Sua amiga Que gosta de mim Só se eu fosse muito burro De não querer saber É, isso é verdade Não vai falar Então, peraí É alguém que eu conheço Eu conheço a moça Conhece? Por sinal, eu Eu fui apresentado ao senhor Na casa dela Não, mas a gente foi apresentado na casa Na casa É da Estela Não É ela mesmo Não, peraí, Tiberio Não é possível Você deve estar maluco Não, não, não Que ideia é essa? Eu não estou maluco Eu conheço muito bem a Estela Não, é impossível a Estela Não, não é impossível Nós trabalhamos juntos Eu a conheço muito bem Eu sei Estela Mas olha, pelo amor de Deus Não vá dizer nada pra ela Pelo amor de Deus Não fale nada Tiberio, não vou dizer nada Tiberio Eu garanto Eu não digo Eu não vou dizer Filha, você leu o jornal hoje? Não É, a cara do bandido Pintou de novo Ele fugiu, pai É, escapou Peraí, Liz, onde é que você vai? Peraí, calma Eu vou pra casa da casa Ah, não, não Seu lugar é aqui Não, pai Se ele ficar aqui Eu tenho um revaldo Eu passo fogo nele Não, ele vem pra cá, pai Ele vem atrás de mim A polícia campeou todo mundo Ele está preso Não, não, vocês não estão entendendo Calma, minha filha Eu tenho certeza que ele vem pra cá Ele vem atrás de mim Ele quer se vingar de mim Eu sei Eu sei, gente Eu sei Eu sei Ele vem atrás de mim